salve salve aí galera do youtube aqui nós vamos dar continuidade aí a nossa terceira parte aí transportando no meu caso eu tô levando até zoei aí no caso de na primeira parte sendo bacalhau mas eu tô levando merluza congelada são 17 toneladas e vou entregar lá na empresa norfood e eu estou levando essa carga é para a cidade de cobenháve tá ou fez um curso ali né tomei uma água e desengasgava e tal vamos seguir viagem e aí nogueira que você tá levando aí sua carga sal e tempero 15 toneladas para a mesma empresa é a mesma cidade assim tá vendo ele não fez o curso para falar a cidade né a gente passou aqui na cidade de luxem o que deu servidor de uma travada o que aconteceu o nome ele tava mais de 100 metros de distância aí o caminhão parou de uma vez ele foi bater na traseira e regaçou o caminhão estava até desligando a gente resolveu passar aqui e agora a gente vai seguir viagem além de seguir viagem aqui na sala também eu continuo aí o purga que é a purga e da virtual transrocha manda um salve aí por salve pessoal é o que vai mandar um salve também salve salve pessoal então galera então vamos aí já quase saindo aqui da cidade de luxem vamos aproveitar o sinal ali tá verde do filho da égua só falei se você ficar vermelho passa sempre vamos embora o sinal fechado aqui levou uma multa a gente tá meio que com pressa e também só tem nós dois na a gente vai parar a gente pra ficar falando da orelha então galera é no outro vídeo aí na segunda parte a gente tava mandando um salve aí para os motoristas e a galera que participa aqui com a gente no discord da log road eu vou mandar um salve agora pro pessoal que comentou meu penúltimo último vídeo aí no canal da log né mandar um salve aí pro nino silva e é no caso comentário foi do vídeos falando aí do esquema do sorteio do volante 27 que tá acontecendo tem alguns canais de youtube aí que tá divulgando sem ter autorização da log pra fazer isso é porque o nosso critério aí da log game canais parceiro se a gente chegar aí é na nossa meta a nossa meta aí de 50 mil inscritos aí o povo tá aproveitando nossa passei a marcha errada aqui galera a gente vai ver se pode parar no meio do morro e peraí eu parei no meio do morro isso é o cara é rodadura demais né vai explicar vai falar de uma história e esquece que tá dirigindo um caminhão e o mais tem companheiro da estrada aí vindo logo atrás aí o cara tava parado no meio do morro é foda então eu peguei nesse penúltimo vídeo voltando a história aí no penúltimo vídeo falei aí sobre canais que não são parceiros da log aproveitando pegando aproveitando aí dessa né da divulgação e pra também que sei lá vai estar querendo ganhar inscrito aí divulgando coisas que não é permitido o canal nem é parceiro e fica pegando e colocando isso aí no youtube né aí é o pessoal veio e falou aí será que é parceiro também vou me inscrever aqui porque acho foda né tá aproveitando a oportunidade e também tem canal que não é mais parceiro da log game que continua lá com o vídeo e e pegando inscrito né velho tá aproveitando então o que que eu resolvi eu resolvi dar uma pausa aí no sorteio pra frente alguma outra forma melhor pra gente poder sortear esse volante dia 27 e até comentei no vídeo né se a pessoa não quiser ficar aí no canal enquanto a promoção tá paralisada aí se quiser desinscrever nada ver e tal não vou ficar chateado por isso né porque realmente vai demorar um pouco mais isso aí mas como eu falei no vídeo também vou fazer uma reunião com os canais parceiros pra gente definir aí uma nova divulgação aí desse sorteio então eu já vou deixando aí um salve aí pra galera que fez comentário né no caso aí foi o deno silva o patrick jason né deixando salve o gml gameplays mandar um salve também eu já tinha mandado um salve com o o boquinha gamer mandar um salve aí pro roberto games salve aí pro canal do king e salve pro canal do joão vitor souza e também um salve aí pro sigo o gamer né que comentou aí no vídeo você também quiser se quiser que vai passar manda um salve aí o galo moderno então só deixar nos comentários aí dos nossos próximos vídeos até desse vídeo beijo aí assim que eu gravar outro vídeo aí do ps2 Eu já mando salve aí pra quem deixou o nome na descrição do vídeo, tá? E também eu já vou agradecer aí aquela galera que decidiu ficar comigo aí no canal da Loggame, né? Não se inscreve aí por causa dessa situação aí do sorteio. Mas logo, logo a gente vai ter novidades, tá? Aí eu informo pra vocês. O meu tá faltando 363 quilômetros pra abastecer. Eu já vou abastecer aqui, tá? Beleza. Porque vai que não tem, né? Apesar que eu já tô vendo um posto ali no mapa, não custa nada abastecer aqui. E o medo de ficar sem petróleo na estrada. Ah, e é foda, né? Petróleo? É, o diesel é feito de petróleo. É, o diesel é feito de petróleo. Já que se não abastece, eu também vou. Abastece aí, é bom. Melhor prevenir do que remediar. Com certeza. Bora. Agora eu ando mais de 2300 km. Ah, corre o ano 2499 quilômetros aí, com esse, só com essa abastecida aí. Ô, louco. Esse caminho é maior, né? É. O teu é o quê? 4x2? O meu 6x4. Então, vamos embora aí na estrada aqui, né? ETS-2, né? Fazendo essa viagem. Ainda tá faltando pra nós aí 8 mil... 8 mil, tô ficando doido. 865 quilômetros. Viajei, eu fui ali tomar água. Acho que eu tomei foi uma dose de pinga, só pode ver. Pois é, tá te dando mapa pouco aí já, né? Não, tá me cheguindo, 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 nossa, eu falei. Garrou, velho. Seguindo viagem. Já ia falar, cheguindo viagem, vai, Xuxa, né? Tá rolando, velho. Peguei a nota que funciona. Não, 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 não. Será que nessa viagem você já termina a viagem? Se eu não te sentei direito, seu áudio tá bem baixo. Será que nessa viagem você já termina? Nesse vídeo, quer dizer... Não, acho que não, velho. A viagem é longa. A viagem vai umas três partes aí, eu acho. Nós estamos na terceira parte, eu acho que mais duas. Até apertar, apertar o passo aqui, né? Acelerar com os dois P's aí. Só não esqueça que eu não queria não acelerar. Eu sei, filho. O motor tem de sobra, mas não pode acelerar. A gente fica aqui, esse porno com a musiquinha. Fica buzinando aqui de madrugada, velho, não resolve nada, velho. Mas ajuda os caras. Dá ajuda para os caras. Com certeza. Aqui tá 70 por hora, velho. Você tá doido aí. Não, você pode andar aí a 80, não tem problema não. Melhor, né, a 80 agora. Deu 80. Acho que tinha uma, tipo, uma subida ali. Daqui a pouco você deve ir no 90. Quero ter que falar. O ETS, FS, podia ter um jeito de dar multa para o cara. a velocidade muito baixa tinha ninguém ai que ia perder até a carteira estamos passando aqui ao lado da cidade de Nuremberg ou Nuremberg quem joga no EA é quem joga no EA perde o rank quem ta no rank e se não andar no multiplayer ta em desvantagem pois é ainda pegar mapa que demora ai piora a situação o que vamos ai o que vamos ai o bom também é que tivemos sorte para gravar que não esta de noite que é foda gravar a noite ninguém merece é falar que tem um motorista que tem por ai que detestava a noite que não enxergava é cego mesmo o farol também não tinha farol não pois é porque o farol da lag ai o computador não aguenta é ai tem que andar com o farol desligado que vontade de pisar que vontade de pisar olha a banguela aqui só esta na banguela não aguenta ai o meu esta no retard freando agora vou ser acelerado o 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